Atenção, Evair. São Paulo ganhou do Havaí 1x0, hein, rapaz? Esse jogo aí foi joelho da cobra, mas 1x0 para o São Paulo. Eu estava vendo o finalzinho do jogo ali, o São Paulo criou muitas oportunidades. Acho que 1x0, acho que não condiz com como foi o desempenho do São Paulo. Poderia ter sido mais. E aí, Marco Aurélio, você que foi um lateral direito daqueles voluntariosos... Dos bons, né? Tira! São Paulo precisa de um cara que coloca a bola para dentro do gol, né? Esse menino aí, o Tietchê, bom jogador. Ele jogou muito tempo com o Diniz, no Aldax. E vai ser uma peça fundamental para o Diniz. Mas não tem um cara que finaliza ali. Ah, mas também quanto ao Havaí, esquece, né? E o Havaí caiu mesmo, é um pecado. O futebol de Santa Catarina vai ficar sem ninguém. O Havaí caiu. Tem uma coisa, né? Aos 23 minutos do primeiro tempo, foi expulso o jogador do Havaí, o centroavante. Me desculpe, eu não lembro o nome, né? Não é por falta de respeito, não, porque eu estava assistindo o jogo. É um lance que, para mim, o VAR expulsou o menino. Ele não merecia ter sido expulso. Apesar da jogada. Se vocês observarem a jogada, ele foi imprudente. Mas aí, o Havaí, tecnicamente, que já não é um time que já está para cair. Aí, no 25, 23 minutos do primeiro tempo. No primeiro tempo? No primeiro tempo. E aí, o gol do time do São Paulo, se eu não estiver errado, acho que aos 10, 12 minutos do segundo tempo. No segundo tempo. No segundo tempo. E ainda ser só 1x0 jogando com homem a mais. E tem outra coisa. O São Paulo quase que empatou o Havaí em dois lances capitais do jogo. Pô, me chama, Gustavinho? Brenner foi expulso. Vai ter o lance aí daqui a pouco, mas eu, para mim, não era para ser expulso. Mas se você ver a jogada só no slow motion, é para você expulsar o cara. Quase quebra a perna do menino, está tudo certo. Que é do zagueiro gol do Arboleda aí, que está jogando muita bola. Acho que foi do Arboleda aí. Pô, Evair, olha. Lembrou o senhor aí. Ele foi lá no último degrau, hein? No último andar. Eu estou pensando aqui, quem que lembrou ali o Pato errando aquele gol ali de frente com o goleiro, viu? Não consigo lembrar nenhum centroavante da minha época. O Evair do Palmeiras perdia gol assim, não perdia? Não dá aquele jeito lá, não perdia, não. Denilson gosta, o Edilson gosta de ver, olha lá. Olha lá, ele fica só envenenando. Vem ter uma cobra, uma cascavetra aí no topo. Eu gosto, meu, eu acho que esses jogadores de hoje, eles deveriam ir em casa, pegar os jogos da gente, né? Antigo, né? Botar e ficar assistindo, cara. Dá uma assistida, né? Dá uma estudada. Eu acho que dá uma estudada, né? Pô, eu vou copiar aqui um pouquinho o Evair, viu? O que é que ele fazia? Olha o que ele fez aí. Olha lá, como é que o cara pode ganhar 800 pau por mês, casar com a filha do Silvio Santos fazendo um negócio desse? Que absurdo, né? Mas o que é que tem a ver a filha do Silvio Santos? Não, porque assim, aí o Silvio Santos vai chegar em casa e não jantar. E aí? Ele vai falar. Você está de sacanagem, Pato? Fazer isso com a minha filha, você quer ver o teu pai e você, rapaz? Ô, Evair, com todo respeito, seja um professor do Pato, que é um cara maravilhoso, viu? Ele é um cara, quem conversa com ele... Mas faz 10 anos que todo mundo fala isso. Mas ele é gente boa demais. É minha mãe também. Professor Evair, o que falta para o Pato? É sério isso? Eu acho que eu não acompanho tanto ele, eu posso só falar sobre os gols que eu vi ele perder ali hoje, né? Treinamento, posicionamento melhor, jogar mais em grupo, são detalhes que você poderia, com certeza, ajudaria mais o seu time. O Marco Aurélio falava antes do programa que ele não tem mais problema na vida. Então, o jogador tem que entrar, aquela velha imagem, né? Como se fosse um prato de comida que o senhor não come há dois meses, aí... Aí não joga, ele morre. Se for feijoada. Hein, o que falta para o Pato? Falta ter vontade, Milton. Os caras não têm mais vontade. Eles têm vontade de ganhar dinheiro. Eles não têm vontade de jogar bola. Pode ver, o Pato aí está aí, se ele erra, daqui a pouco ele está jantando, está tranquilo, não está lendo? Está de boa, né? Não é igual nós. A gente fala aí, né? Perdi o jogo. Você ficava com uma raiva, mas os caras não têm raiva. É, não tinha, tinha o bicho, né? O bicho fazia diferença. O cara é, o bicho acabou. Não, não acabou. Na seleção brasileira, para você ter uma ideia, eles não discutem mais o bicho, né? O título? Não tem mais. Não precisa, né? Não precisa. O salário é tão grande que eles não... Para nós, como na minha época, era 100 dólares a diária. Verdade. Fazia uma diferença grande. E mil dólares para direito de arena, né? Hoje, o cara chega na seleção brasileira, ele não tem mais. Ele não tem mais. Ele não precisa discutir quanto que nós vamos ganhar por esse jogo, quanto vai ser o bicho. Eles não precisam mais. Então, isso faz com que fique meio assim, deixa para lá. Nesse lance agora, se vocês... Alô o Pato. Não, não, tudo bem. Coloca o lance que ele errou. Não, olha o lance que ele errou. Quando ele erra o lance, que me desculpa... Eu não preciso pedir desculpa, o Pato, nem tenho assim... Eu achava que esse menino ia ser um dos maiores jogadores do mundo, para falar a verdade. Cabeceia bem, bate com a perna esquerda, depois bate com a perna direita, é veloz, né? Só que é o seguinte, no lance que ele... Aí ele está impedido, não tem nem o que discutir. Quando ele... Naquele lance anterior, quando ele chuta a bola, para ele, tanto faz. Se sou eu que chuto a bola daquela lá. Se fosse o Edilson, se fosse o Marquinhos, a gente falava, botar a mão na cabeça... Meu Deus do céu. Não, ele está nem aí. Então, parabéns para eles todos. Pé dele, a chuteira dele, o pé esquerdo dele estava no direito, eu acho. Porque você viu que a bola foi para lá. Ah, é. Às vezes pode ser que seja... O bolo era lá. É. Às vezes botou a chuteira errada, é verdade. Nem percebeu, né? Não, vê lá, ó. A chuteira do pé esquerdo estava no direito, só pode, cara. Não tem como. Só deixar bem claro nesse lance, ó. Quando chuta a bola, a bola bateu, certo? A bola não bateu no jogador, pode soltar o lance aí. Bateu no beck. Bateu no beck, mas não vale é o que bateu. A saída da bola, está impedido. Tá? Só vê a linha, ó. Está impedido. Não tem que discutir. O Regi, tem outro lance que ele perdeu o gol, que o Evair quer dar uma aula aqui, o nosso pedido. Nós vamos daqui a pouco mostrar. Vamos ver primeiro a expulsão. Vamos ver a expulsão. A expulsão do Brenner. Como é que foi isso? Foi uma entrada dura, né? Do Brenner no Bruno. Ai. O árbitro checou o VAR e aí expulsou mesmo o Brenner. Mas ele não fez isso, né? Eu posso... Vou só falar, ó. Ele toca a bola, tá vendo? Ele vai tentar pegar a bola, o Brenner vai dar o tapa na bola. E ele pisa na canela do Brenner. O árbitro está do lado e não dá nada, tá vendo? Aí, ó. Ele pisa. E aí, graças a Deus, não aconteceu nada com o Brenner. Graças a Deus. Né? Deus não quer que aconteça nada com o Brenner. Mas eu não achei maldade. E isso? Aí sabe o que aconteceu? Eu não achei maldade pra ele ser expulso. Aí sabe o que aconteceu? Aí... Aí, ó. Ele deu a sequência na jogada, tá vendo? Mas ele foi imprudente. Não, ele foi imprudente. Tá legal. Mas eu não vejo maldade ali, pá. Aí não teve nada. A expulsão. Ó. Aí foi... Continua jogada. O juiz não deu nem falta. Sim. Porque ele deu... Aí, pá. Aí o VAR, depois de um minuto, chama o juiz. Aí ele vai lá rever o lance. Aí ele vem expulso, moleque. Ele foi na bola, mas a bola saiu porque o Becks... Mas ele foi imprudente, tá certo, Edil. Tensão zero. Ele deu uma adiantadinha antes, entendeu? Aí depois ele foi mais firme. Expulsou os 23 minutos. Eu expulsaria também. É, você é cruel, né? Não, eu expulsaria. Ele tá ali, já tá... Não sabia nem o que fazer com a bola. A primeira coisa que ia acontecer, você pode me disser. Passa de novo. Ele já tá ali, ó. Ele não sabe nem o que fazer. O cara tá ali. Você já tá expulsando. Eu já tô expulsando. Ele adiantou a bola. Sabe aqueles volantes que não sabem jogar? Que não sabem o que fazer? Olha pro lado. Olha pro outro. Não sabe o que fazer. Aí o cara rouba a bola dele, ele vai e pisa o cara. Aí tem que expulsar mesmo. Pelo amor de Deus. Não conhece alguém. Você tá muito cruel. Não, não é cruel não. Mas você viu o tornozelo do jogador de São Paulo como ficou? Não, e ele deu um passo ali que não cabe nas pernas. Porque aí tem que dar um passo desse tamanho. Parece que ele foi de... Sei lá. Pode ter sido de problema. Só que no futebol a gente tem que entender uma coisa. Cada um tem uma opinião. A gente tem que... Por isso que é legal. Assim, ele não teve intenção nenhuma de machucar o Brenner. Tanto é que o árbitro nem falta dar. Aí depois o árbitro... Ele tá do lado. Tá vendo o árbitro? Tá do lado. Eu acho que ele tava na escola. Ele deu. Ele tá vendo. Ele deu. Ele não deu. Eu achei que ele deu. Ele podia ter tirado. Ai. Edilson. Doeu e mim. Edilson tá seguindo a jogada. Foi o Brenner que machucou o Bruno. Segue a jogada. Segue a jogada. Aí depois o VAR. Aí ele vai checar. Porque ele não viu não. Porque ele tá do lado. Aí ele olha o lance ainda. Mas o fato é que machucou o Bruno de verdade. Não, mas ele não tem intenção de machucar. Não era pra expulsar o menino. Era um amarelo só pra mim. Não sei. Aí se tivesse em convênio... O quê? Amor, se tivesse em convênio aí. Faz um pedido desses aí. É tranquilo receber uma pisada dessa com as travas na chuteira? O convênio tá tranquilo. Agora sei.